Fala raça É assim que a gente se enxerga Tá bem sujo Esse espelho E é assim que eu me enxergo Eu já tive esse papo aqui e tal Parece que eu sinto que eu tô parado Num tempo assim, não tô evoluindo Numa crise de identidade Assim, forte A rede social, no geral, ela Te cobra validação O algoritmo, as coisas Hoje em dia é tudo feito pra Meio que tu se vender, assim Entrar no game, então eu nunca gostei De fazer isso, mas por rimar contra Essa maré é um pouco prejudicial A gente tem que tentar manter sempre um equilíbrio Nos últimos meses eu tive um certo desequilíbrio Sempre junto com a minha essência É difícil de entender Mas eu acho que nem eu tô me entendendo Às vezes Faz parte também Isso é ser eu Quem sabe das minhas loucuras Sabe que foi assim durante muito tempo E acontece Eu vivi tanto, tantas coisas Que a rede social me conectou Me deu essa oportunidade Que pelo outro lado da moeda É muito bom, assim Tantas pessoas Então às vezes eu Penso em desistir Eu fico pensando nisso Que foi o que não me fez Desistir até agora Também Um dos pilares Que tem muita coisa Que não me fez desistir Fala raça Bom dia Resolvi gravar esse vídeo hoje Não é um vídeo que vai ser o usual O comum aqui do canal Se bem que não tem comum Desde que eu comecei o canal E quem acompanha desde o começo Sabe que o meu propósito é compartilhar Um grande diário Esse aqui Registrar os momentos bons Compartilhar coisas Com todo mundo Que se conecta E gerar essa coisa boa Que o canal vem gerando Por isso que eu resolvi pegar esse vídeo E gravar essa câmera E eu falo Olha isso Resolvi pegar a câmera E gravar esse vídeo Me sinto confortável com isso E eu tô precisando de conforto Eu já peço desculpas Quem gosta de ver a vivência e tal Vai ter outros vídeos Tomara Certo também Se não quiser assistir esse vídeo É só uma conversa Mas é mais pra mim mesmo Esse vídeo também Pra eu botar pra fora E registrar Esse momento que eu tô vivendo Da minha vida Talvez lá na frente Eu veja E seja bom Dia 18 de dezembro 11h54 da manhã Segunda-feira Estava aqui entre alguns trabalhos Entre As preocupações De final de ano Dezembro Pra quem acompanha Eu lá no Instagram Sabe que eu compartilhei Que é um mês Bem carregado pra mim É um mês que a gente retrocede Ver várias coisas Que aconteceram durante o ano É um tempo de família Então é um mês importante pra mim Um mês reflexivo E cá estou eu Mais uma vez Refletindo Várias vezes Nos últimos meses Eu Não consigo achar uma identidade em mim Eu acho que Parece que tudo que eu faço Não faz sentido Seja no vídeo Agora eu tô começando a fazer Os desenhos Fazer arte Eu não tô gostando muito As minhas fotos Tudo que eu tô fazendo Eu não tô me encontrando Eu não tô conseguindo Eu mesmo gostar daquilo Talvez eu passe pelo momento Mais difícil assim Da minha vida Se você que tá vendo Esse vídeo aí também Pensa por diversas vezes Que a felicidade Ela é esse Que não Ela não é Tá longe disso As coisas que me fazem mais feliz São as coisas que eu menos gasto dinheiro Essa fase que eu tô vivendo Tá um pouco complicado assim Pra mim Acaba que afeta a minha Minha constância Principalmente Talvez o meu Meu ânimo Pra fazer as coisas Isso me afeta muito Assim olhar Depois de um longo trabalho Olhar assim Não gostei Eu tô num momento Que eu não sei o que faço Assim na minha vida Falar Sendo bem sincero Não sei se eu continuo Com meus vídeos Não sei se eu continuo Com meu Instagram Um problema que eu sempre tive É que eu fui sempre Muito generalista Então eu sempre gostei De surfar Sempre gostei de andar de skate Sempre gostei de tocar violão Sempre gostei de fazer arte Fazer vídeo De tudo Tudo que vocês pensam Eu acho que eu já fiz Então talvez isso Eu nunca me especializei numa coisa Mas isso é muito bom também A gente cria várias e várias habilidades Então eu tenho muitas ideias Só que muitas vezes Eu não ponho em prática Porque eu acho que Não sou bom o suficiente Pra aquela ideia Se tornando rotina isso pra mim Então eu tô um pouco preocupado Sinceramente eu não sei O que eu faço Se eu crio um novo Instagram Se eu começo trabalhos novos lá Se eu deixo as paradas fluírem naturalmente Eu não sei o que faço Porque muita gente já me conheceu Uma linha assim Só que talvez se eu começar por outra linha Seria uma construção nova Nova As mesmas coisas Que fazer tudo de novo Não sei se eu fico um tempo off também Nas redes sociais Mas ao mesmo tempo Isso é prejudicial Porque eu ainda tô numa fase de crescimento Eu não sou consolidado Longe de ser Acho que ninguém é Ninguém é de fato assim Eu sou pequeno Pequeno a poeira Que tá num grão de areia Então Tenho muito a crescer Muito a aprender O meu caminho é Muito curto ainda Em todas essas áreas É um pouco difícil Tomar esse tipo de decisão Por tudo que eu já vivi também Por conta do meu Instagram Das coisas que eu faço Que eu sempre duvido delas Mas às vezes elas me provam Que tá sendo boa coisa Talvez a gente almeja sempre Tudo muito perfeito E como eu já disse Perfeito não existe O mesmo caiu nas minhas bobagens Eu tenho consciência disso Mas mesmo assim O meu inconsciente me sabota Eu também queria Pra quem ficou até aqui Eu queria acho que Passar uma mensagem assim De conforto Talvez Porque Por vezes parece tudo muito Que as coisas não tão dando certo Ver assim Cada conquista pequena É uma conquista boa Cada reconhecimento É um reconhecimento bom Que ajuda também Em muitos sentidos Esse nosso processo Da gente construir uma coisa E ver assim Pô Isso tudo aqui Foi cada Tijolinho construído Cada processo De Encontro Assim A gente precisa enxergar Essa parte Também É a nossa trajetória E é isso galera Só queria vir trocar Uma ideia Com vocês Também Planar o que eu tô sentindo Também Pra ninguém nunca esperar Nada de mim Também Eu acho Na verdade A gente pode esperar Coisas Das pessoas E de mim Também Falei besteira Porque Vocês sabem que De mim Vocês sempre podem ter Uma certa verdade Um certo esforço E O que eu quero passar Mesmo É só coisas boas Então isso Se espera mesmo Mas o que eu digo Assim Nunca Nunca cobrem Tanto Vocês mesmos Ou outras pessoas Também Eu me cobrei tanto E acabei que eu me Encontro nessa situação Hoje em dia Sacode Levanta a poeira E vamos nessa Vamos juntos Galera No mais Eu quero aparecer De novo aí Mas se eu não aparecer Um bom final de ano Pra geral E desejar todas as coisas boas Pra todo mundo Que me assiste Pra todo mundo Que comenta Que curte Eu acho que prospera Junto comigo também Porque Tenho certeza Que tem muita gente Que Assim como eu torço Por muita gente Também tem muita gente Que torce por mim E alimenta também Esse meu desejo De estar aqui Todos os dias E estar confiante Falando com essa câmera Por mais que Eu pareça ser muito louco Mas eu sou uma pessoa Gente boa Fechou galera Um bom final de ano Pra vocês Eu queria fazer um vídeo De agradecimento melhor Mas também fica Nunca é demais agradecer Fiquem bem Até o próximo